Música Pina uma coisa com a gente e não faz né, é complicado aí desse jeito Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Quero agradecer a sua audiência, você que já me assiste aí na sala da sua casa Você que está me assistindo na cozinha, só pela voz, só está ouvindo Fala o seguinte, corre para a sala porque o programa de maior audiência nesse horário já está no ar Como é que você está meu amigo Rui Mendes, tudo tranquilo? Tudo favorável? Graças a Deus Como é que você está meu amigo baixinho? Tudo tranquilo também? Comprou o presente das crianças? Comprou o presente da mulher? Comprou o presente da amante? Rapaz, outro negócio da amante, o homem quase não se aguenta ontem, pelo amor de Deus E aí Leote, tudo certo meu amigo? Leote trouxe o filhão, o filhão brincou na piscina de bolinha, está certo, é desse jeito mesmo Olha aí rapaz, que sinal é esse? A comunicação aí Meu povo, muita ocorrência, aconteceu muita coisa nesta última noite de segunda-feira Aqui em Manaus, o bagulho está pesado também no interior do estado Tudo isso você fica sabendo a partir de agora, aqui na tela do Namira Faz o seguinte, nosso telefone já está na tela Qualquer denúncia, qualquer ocorrência que estiver acontecendo a partir de agora na rua Manda para cá no 99327-6649 Quer falar ao vivo? Quer se comunicar com a gente? Qual é o número? É esse aqui ó 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952 Chega de enrolação, liga a sirene aí por favor Gesiel Porque tem muita ocorrência Meu povo, agora presta atenção Um mototaxista nesta última noite sofreu um novo atentado e acabou morrendo O caso aconteceu na rua Venezuela que fica na invasão Nova Conquista lá na zona leste da cidade Há dois meses, a vítima já tinha sofrido um outro atentado, mas tinha sobrevivido naquela ocasião Só que dessa vez, game over Zerou a vida É meu amigo, quem conta essa história é o Vanderlei Modesto Abrindo o Namira desta terça-feira na tela Rua Venezuela, Nova Conquista que fica dentro do bairro Tancredo Neves Aquele corpo é de Giliard Barros de Oliveira, 34 anos de idade Um mototaxista Que segundo informações, tombou sem vidro com quatro tiros A informação que nós recebemos é que pessoas chegaram e se identificaram para falar com ele Quer dizer, pessoas chegaram aqui querendo falar com ele, com Giliard E dispararam quatro tiros e desapareceram Sumiram Nesse momento nós temos aí as viaturas da polícia militar, a perícia técnica está aqui Pessoal do homicídio também E muitos curiosos, muitas pessoas estão aqui querendo saber o que aconteceu Por que que mataram Giliard? A perícia nesse momento faz aí uma avaliação na moto Faz a perícia na moto Aqui está o delegado de homicídios E o pessoal da perícia Fazendo aí o trabalho de praxe E lá dentro está o corpo do Giliard As imagens são de Vinícius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira Obrigado, Vanderlei Modesto, ele que foi a noite, minha gente Trazer todas as informações e os detalhes de tudo aquilo que acontece na capital amazonense Deixa eu te contar Esse camarada, segundo informações ali de populares Ele não era foco de Cichiro O caboclo já participava dos corres, como diz o caboclo, né? Já participava dos corres, isso mesmo E aí era uma dívida que precisava ser acertada Há dois meses atrás o camarada conseguiu fugir Chegou a ser baleado, mas não morreu Mas dessa vez os camaradas foram lá finalizar o serviço Que situação, né, gente? É incrível como a gente percebe que Manaus está cada vez pior Nessa situação de criminalidade, de violência E principalmente, tráfico de drogas Só tem uma coisa Tráfico de drogas Sempre vai ser essa situação Não tem outra desculpa Não tem outra desculpa, né? A não ser que muitas das vezes as vítimas Que a gente mostra aqui no programa Estão no meio desse fogo cruzado Entre guerras de facções Mas esse daí, infelizmente Já pediu pra ser morto Estou mentindo? Estou mentindo, baixinho? Não estou mentindo É desse jeito O camarada entra pra essa vida Entra pra criminalidade Aí é matar, né? Ou correr Infelizmente não conseguiu correr Da última vez conseguiu correr Mas dessa vez Não teve pra onde Eu quero agradecer a sua audiência Você que já me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Quero já desejar a você um Feliz Natal Tá certo? Isso mesmo Até porque o Natal já é desde hoje Já é desde hoje Quando você compra o Peru Você já está festejando o Natal Né? Antes de comer lá Antes de fazer a C Já é Natal Porque você já está se aprontando Está arrumando a casa Está colocando pisca Está colocando a árvore Você acredita que tem gente Que deixa pra colocar o pisca hoje? É só pro momento da cena de Natal mesmo Baixinha Deixa tudo pra última hora Né? Mas olha só Quero mandar um abraço aqui Pro povo que está me assistindo já Tá certo? Quero mandar um abraço pra Isabelle Marques Já está dizendo assim Já estou ligadinha no programa Manda um beijo aqui pro Jorge Teixeira Feliz Natal pra vocês Um grande abraço pro povo do Jorge Teixeira Esse povo amado que está sempre com a gente aqui Quero mandar um abraço também pro Elison Costa Tudo certo? Assistindo na mira em Belém do Pará Olha onde nós estamos meu povo Em Belém do Pará Se tem uma coisa bonita em Belém do Pará É aquele mangau das gastas Pense num lugar bonito Pense num lugar top de linha É meu povo Minha diretora Posso chamar essa matéria aqui? Posso ir lá? Olha só Em menos de uma semana A polícia conseguiu desarticular a quadrilha responsável Pela morte do sargento da PM aposentado Ronaldo Brito Que foi morto na semana passada Nós viemos aqui Mostramos O Valdir Adriano entrou por telefone Pra falar dessa prisão E olha só Menos de 10 pessoas Devem estar envolvidas Nesse crime Exatamente Nós entramos pelo telefone Pelo menos na verdade Pelo menos 10 pessoas Ó Ontem nós entramos por telefone Só que o Valdir Adriano Preparou o material Acompanhou todos os detalhes E você ficar sabendo direitinho dessa história A partir de agora Na tela do Namir As prisões dos integrantes da quadrilha começaram ainda no sábado Um dos primeiros a ser encontrado pela polícia Foi o motorista de aplicativo Denis Neves dos Santos De 36 anos Ao ser apresentado na delegacia O homem chorou E até desmaiou em frente às câmeras Ele precisou ser carregado pelos investigadores até a cela Segundo a polícia O latrocínio do sargento da polícia militar aposentado Ronaldo Ferreira Correia Brito Foi uma ação planejada Eles narraram pra gente que há uma semana Eles vêm se reunindo planejando Eles buscavam levar do local 20 mil reais Eles planejaram Fizeram até planos sobre o que iriam comprar com esses valores E no dia fizeram essa ação criminosa Estavam prontos Tanto é que havia Dois deles entraram na feira E estavam prontos para matar E havia outros fora Aguardando o momento exato Para atuar O crime foi na manhã de quinta-feira Três bandidos renderam o militar dentro da feira do Morrinho Na zona sul de Manaus E o mataram com dois tiros Em seguida os assassinos fugiram em uma motocicleta Mas os três homens do vídeo das câmeras de segurança Não eram os únicos por trás do latrocínio Conforme a equipe de investigação da DEF De ao menos dez pessoas participaram do crime Quatro delas já foram presas Os responsáveis pela morte do sargento Já foram identificados Mas seguem foragidos Uns forneceram veículos Outros forneceram locais Onde foi combinado o crime E todos irão responder pelo mesmo crime Ou seja, o latrocínio consumado Porque de alguma forma auxiliaram No início da tarde desta segunda-feira A polícia prendeu o quinto suspeito Berg, como é conhecido Foi a pessoa que passou as informações privilegiadas à quadrilha A polícia ainda busca pelos outros integrantes da organização criminosa Alguém da população que conheça qualquer um deles e saiba onde eles estão Ligue para o 81 e peça sua informação A sua identidade será preservada Eu não quero saber se forneceu informação Eu não quero saber se ajudou indiretamente ao crime Eu quero que sejam presos Sabe por quê? Porque quando você tira a vida de um camarada que é trabalhador De um camarada que coopera com a sociedade Que é pai de família Meu amigo, não tem desculpa Não tem desculpa Planejou Planejou aqui o roubo Planejou ali a ação Sabia que tinha risco de alguém morrer no meio dessa situação toda Então pra mim tem que estar preso Não tem desculpa Pode chorar Pode desmaiar Entendeu? Porque só vai dar trabalho pra quem tá carregando Porque olha o tamanho da criança Mostra aqui pra mim Por favor, Marcos Puxa as imagens aí pra mim Que eu quero mostrar pro povo que tá em casa O camarada chora na frente da imprensa Chora pedindo perdão Que não queria fazer isso Se não queria fazer isso, não fizesse, meu amigo Não tem conversa Você fez Participou diretamente da situação Aí vem com o negócio Que negócio de nada, rapaz Olha só o tamanho da criança Ainda dá trabalho pros outros carregar ele Olha só a situação Olha só a situação Não tem essa de chorar não, meu amigo Não tem essa de chorar não Não tem essa de perdão não Se não quisesse que o camarada morresse Que não fizesse Que não cometesse o crime Mas você participou diretamente Participou diretamente E tirou a vida de um pai de família De um trabalhador Agora a pergunta que eu faço é o seguinte Cadê a comissão de direitos humanos Pra ir lá No caso do sargento Cadê a comissão de direitos humanos Pra ir ajudar a família na hora do enterro Na hora do velório Cadê a comissão de direitos humanos Pra atender ao cidadão de bem Pra atender ao pai de família Pra atender ao servidor público Essa que fica A pergunta que fica não é Cadê a comissão de direitos humanos Nessas horas Porque quando morre 17 Lá na zona sul Que traficavam Que era usuário de droga Tava todo mundo lá Querendo defender bandido Faltava dizer que era pai de família Pra defender bandido A gente vê Pra defender vagabundo Pra defender vagabundo na rua A gente vê Agora pra defender o pai de família Pra defender o homem de bem Pra defender o servidor público Não aparece ninguém Daí você tira Você que tá em casa A importância Das pessoas A diferenciação Que tá acontecendo A inversão de valores Que tá acontecendo aqui Porque é inacreditável É inacreditável Bandido é preso Mata Estupra Rouba Põe em perigo A vida de pessoas de bem É preso E em menos de 24 horas Tá solto na rua Convivendo comigo Com você E há se deixar De pagar O nosso imposto Pra não dar A indenização Pra família de preso Há se a gente não pagar Eu fico impressionado Com toda essa situação Impressionado De verdade De verdade É inacreditável O que a gente vê no Brasil hoje O que a gente vê no estado do Amazonas hoje O que a gente vê aqui em Manaus Não E eu não tô falando da polícia Não tô falando da segurança pública não Eu estou falando da nossa legislação A incompetência Das pessoas em que nós votamos De não lutar pelos nossos direitos A incompetência Dos nossos políticos De não lutar pelo direito Das pessoas de bem Não que as outras pautas Não sejam importantes Não que as outras pautas Deixem de ser importantes Mas a nossa legislação Precisa ter prioridade As nossas leis Precisam mudar Não dá mais hoje Não dá mais gente Pra gente ver Se evitou público morrendo Ver policial da reserva Aposentado Tira a Mariana daqui Marcos Eu não entendi Marcos Estou no meio de um comentário E você está me atrapalhando Estou brincando Marcos Mas olha só O policial da reserva Aposentado Aposentado Morreu na mão De pelo menos Dez pessoas Que encomendaram esse latrocínio Três foram presos O quarto ontem No fim da tarde Também foi preso Faltam mais seis Mas a minha pergunta É que fica É a seguinte Será que nós vamos conseguir Fazer com que essas dez pessoas Respondam por esse crime Ou será Que eles não vão demorar Nem 24 ou 48 horas Dentro do presídio É a pergunta que eu faço Pra você que está em casa E se isso não acontecer Como é que fica a família Que perdeu o pai Que perdeu o marido Que perdeu Uma pessoa de bem Vem pra cá comigo Porque olha só A polícia civil Está neste momento Apresentando uma dupla Envolvida com o tráfico De drogas E que estava com aproximadamente Trezentos quilos Trezentos quilos De entorpecente Entre cocaína Pasta básica E maconha Eu vou com o Valdir Adriano Que está ao vivo Ele vai falar diretamente Sobre este caso Valdir Eu estou vendo já Três peças aí Na verdade São duas peças Atrás de ti Conta pra mim Essa história aí Oi Luiz Bom dia pra você Bom dia pra todos Que nos acompanham Na mira Pois é Está aqui ó Quase quatrocentos quilos De droga Entre cocaína Oxi E também maconha Essa droga Foi apreendida Na tarde de ontem Uma ação conjunta De policiais civis Da seccional norte E também Da seccional sul Essa ação exitosa Também resultou Na prisão desses dores Que você vê aí Nas imagens Que é o Luiz Camaleão Pinto De cinquenta e um anos E também O José Romero Palminares De trinta e nove anos Os dois Não tem passagem Não tem passagem pela polícia Mesmo assim Foram presos aqui Na Manaus Moderna Na tarde de ontem Nós vamos conversar agora Com o delegado Bruno Fraga Que é o titular Da seccional norte E que vai passar detalhes De como é que se deu As investigações A respeito Da prisão Dessa dupla E também dessa apreensão De drogas Ontem à tarde Né delegado Nós recebemos informação Através do 181 Que é um canal Extremamente anônimo As pessoas Passam as informações Para a polícia E não tem como Serem identificadas E nós conseguimos Com as equipes Da seccional Centro sul E seccional norte Envidar algumas diligências E identificar Os dois rapazes Com as características Que nos foi repassado Então as equipes Conseguiram Chegar até eles Fizeram abordagem E durante as entrevistas Eles confirmaram Que na margem oposta Do Rio Negro Eles estavam com Essa quantidade absurda De drogas Cerca de 400 quilos Entre maconha Cocaína e iox E foi feita a apreensão E o flagrante Dos dois Agora o que chama a atenção É que essa droga Estava escondida Em uma margem Do Rio Negro E eles foram presos Em outro local Né Essa é uma dinâmica Que os traficantes usam Para tentar dificultar O trabalho da polícia Porque eles vêm Fazer a negociação Aqui na cidade E a droga Fica escondida Na área Na região de mata O que dificulta A localização Da materialidade Do crime Mas ontem Graças ao apoio Da população E o trabalho Dos investigadores Nós conseguimos Efetuar o flagrante Desses dois indivíduos E apreender Essa quantidade Significativa de drogas Além de um barco De alumínio Com um motor De 40 HP Que eles utilizavam Para fazer A comercialização Do entorpecente O que é interessante É que nenhum dos dois Tinha passagem Nem por tráfico Nem por crime algum Esse também é um modo De execução Relativamente comum Nesse tipo de crime Porque são as mulas São os aviões São aquelas pessoas Que vêm Para fazer o transporte Da droga Mas essa afirmação A gente ainda não pode Confirmar Porque o inquérito Vai transcorrer Para que nós possamos Identificar a conduta De cada uma dessas pessoas Além dos outros participantes Que nós sabemos Que existem Já sabe a procedência Dessa droga Ou você ainda está Sob investigação Delegado O inquérito Vai transcorrer Como eu disse Mas os dois São de Gabriel da Cachoeira Então isso é um indício Muito forte Que essa droga Tenha vindo daquela região Ok Obrigado pelas informações Pois é Luiz Os dois vão ser indiciados Por tráfico de drogas E também Associação ao tráfico E agora Vai ficar a cargo Da justiça Decidir o futuro dos dois Se eles vão ou não Permanecer na cadeia Depois da audiência De custódia Volto com você ao estúdio Muito obrigado Valdir Adriano Minha diretora Pede para o Valdir Adriano Continuar nas imagens Aí para mim E pede para quem está com ele Quem é que está com ele É o Luiz Fernandes Pede para ele focar Isso Deixa aí os dois Na imagem aí Olha só minha gente Um senhor A gente sabe que Muitas das vezes O camarada está precisando Do dinheiro A família está precisando Do dinheiro Mas meu amigo Não tem essa Não tem justificativa Você sabe que isso Não é lícito Você sabe que isso Não é liberado Isso é proibido Meu amigo E aí você perde Toda a razão Não adianta Tem família Tem família grande Mas não adianta Você perde a razão Quando você faz isso Querido Aí você poderia Estar passando o Natal Com a família Com os filhos Com a esposa Com todo mundo E vai passar o Natal Atrás das grades Vai ver o sol nascer quadrado Olha que bacana Pelo amor de Deus Gente Não tem justificativa Pode voltar aqui para mim Não tem justificativa Não tem justificativa Não tem justificativa Você senhor Isso Você Camarada promete para você Três mil reais Para você pegar E levar a droga Até o local certo Será que você não pensa Que se essa coisa Dá errado Você está lascado Será que você não pensa Que se der errado Você vai Você vai para a prisão E o camarada Não vai pagar advogado para você Você vai ficar mofando lá E o traficante vai ficar lá Rindo da sua cara Será que você não entende isso Aí o caboclo Pega Vai trabalhar de mula É preso Tem a cara exposta Para todo o estado do Amazonas Para todo o Brasil Todo mundo vai saber Que você vende droga E aí Como é que vai ficar a situação Como é que vai ficar a sua situação Complicado né Olha só Você já mandou seu vídeo para cá Meu povo Ainda não Manda sua mensagem de fim de ano Manda sua mensagem de Natal Manda um beijo para a mamãe Manda um beijo para o papai Manda um beijo para toda a família Manda um cheiro para o seu crush Faz o que você quiser Mas não deixe de desejar coisas boas Para as pessoas que você ama Aqui na tela do Namira Como é que eu faço Luiz Você grava um vídeo selfie Tá certo Grava um vídeo selfie Dizendo seu nome, seu bairro E para quem você deseja Tá certo A sua felicitação Isso mesmo Envia para o 993276649 Que é o nosso zap zap Que está aqui na tela E aí Você pode se ver Aqui no programa Namira Tem gente que está mandando Olha só Dá só uma olhada aí Bom Desejo a todos Um ótimo Natal Abençoado Que Deus abençoe a cada um Quero desejar um Feliz Natal A todos Que seja um Natal Muito cheio de paz Alegria E principalmente comunha com a família Tchau Agradeço a todos Agradeço a todos